Edgar Vazquez reúne em livro e exposição uma retrospectiva da sua carreira. São desenhos que contam um pouco da sociedade brasileira através do humor. A mostra pode ser vista no Centro Cultural Érico Veríssimo. 45 anos de desenho, charges, cartuns, tirinhas, ilustrações. Edgar Vazquez, desenhista crônico. Neste projeto, um livro e uma exposição contam a trajetória de um artista gráfico versátil. O cartunista sempre quer fazer a síntese das coisas, quer dizer tudo em poucas palavras. Então, eu acho que a palavra que define a grande característica do meu trabalho é essa versatilidade. É a abrangência que tem a aplicação do meu desenho. Porque tem caras que são caricaturistas, tem outros que são quadrinistas, outros fazem só charge ou só cartun. Não, eu faço tudo. E ilustração ainda. Eu sou capaz de desenhar o retrato do cara e a caricatura dele. Então, isso é uma característica diferencial. Tem poucos artistas, não sou o único, mas tem poucos, que conseguem se espraiar tanto com a sua expressão, vamos dizer. Entre seus personagens mais conhecidos está Rango, que revela sua vertente crítica. Quando eu comecei a desenhar o Rango nos anos 70, era caso de polícia, ia em cana. Eu mesmo fui processado, tive que responder na polícia por causa da tirinha do Rango, né? Que é um troço absurdo dizer hoje em dia. Mas era assim, né? Período de censura, de ditadura era isso, né? Depois a gente viu que só a questão da redemocratização não resolvia o problema, né? A ditadura foi superada, de certa forma, mas o problema da miséria, da distribuição da renda horrível que tem no Brasil, que o Brasil é um dos piores países em termos de distribuição da riqueza até hoje, com toda a democracia, etc., continua, né? Então o Rango continuou tendo motivo para se manifestar. O depoimento do Rango foi se ampliando, porque a fome não é um fenômeno aleatório. Ele tem causas, ele tem uma estrutura que sustenta. A fome existe porque tem uma estrutura econômica perversa que condena milhões de pessoas à miséria, né? Então começa a tratar dessa estrutura, né? Da hipocrisia dos políticos, da corrupção, etc., 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 que são causas da questão da fome, né? Entre seus trabalhos mais marcantes estão as ilustrações do analista de Bagé, personagem criado por Luiz Fernando Veríssimo. Edgar Vazquez também imprimiu seu estilo em jornais, como o Cojornal. A produção da imagem mudou, né? Existe uma concorrência muito grande com os meios eletrônicos, né? E com a manipulação da imagem fotográfica. Hoje em dia tu cria um realismo enorme. Qualquer ideia que tu tenha, né? Absurda, né? Se tu quiser fazer uma baleia sentada na mesa do restaurante jantando um pescador, tu faz com imagens reais, né? Manipulando em computador e tal. No entanto, eu acho que nenhum avanço tecnológico sepulta as tecnologias anteriores, né? Eu não acho que o rádio não matou a televisão, a fotografia não matou a pintura, né? O que acontece é uma acomodação. Então o ilustrador ainda é muito importante no jornal. Porque ninguém substitui, por mais maquiagem que tu faz, ninguém substitui a sinapse do cartunista, a sinapse do ilustrador, que pega dois fatos que aparentemente não tem nada a ver e cria um nexo entre eles. E ali tá a piada. É um trabalho de arqueologia, assim, né? Tu quer achar um desenho dos anos 80, no meu estúdio, né? Cadê o original? Aí tu tem que tirar de cima os anos 90, os anos 2000, né? Tu tem que fazer um trabalho de arqueólogo, cavando mesmo, até achar lá aquele original e tal. Então é um trabalho pesado, né? Pesado fisicamente, porque tu tem que ombrear essas pilhas todas de desenhos. Tem alguns que tu sabe que tem, mas não sabe onde é que tá, né? E pesado psicologicamente, porque tu volta no tempo, né? Com as tuas motivações, com o que tava acontecendo contigo, o que tava acontecendo com o país, por que que tu fez tal desenho, né? Então é uma viagem pessoal muito intensa também. E também no Centro Cultural CE, Érico Veríssimo, Vamos conhecer agora um livro infantil, pouco conhecido, do autor que dá nome ao prédio. Trata-se de uma cartilha educativa para alfabetização na língua portuguesa, criada por Érico na década de 1930. Uma obra esquecida na memória dos leitores de Érico Veríssimo, encontrada na sessão de livros raros da Biblioteca da Casa de Cultura Mário Quintana, foi redescoberta. O livro, Meu ABC, serviu de inspiração para a pesquisadora da Universidade Federal de Pelotas produzir o seu projeto de pós-doutorado em Educação. O resultado deu origem à obra Onde Está Meu ABC de Érico Veríssimo, notas sobre um livro desaparecido. Meu ABC é uma surpresa, inclusive pra mim, que sou uma pesquisadora na área. Então, é por si só, né? Um escritor do porte de Érico. Escrever um abecedário para alfabetizar crianças dos anos 30 e com textos tão inovadores chamaria a atenção de qualquer pesquisador, com certeza. Uma vez, certo homem rabiscou no papel um bonequinho e disse assim pra ele, foste feito com tinta nanquim, tu te chamarás nanquinote, disse e foi dormir. O bonequinho fugiu do papel e caiu no mundo. Nanquinote é o pseudônimo usado por Érico Veríssimo nesse ensaio sobre a produção do abecedário, que foi lançado em 1936 e faz parte da obra do ficcionista gaúcho. Meu ABC foi editado apenas uma vez e faz parte do projeto que originou a Editora Globo. Érico Veríssimo não foi adotado pelas escolas na época para alfabetizar crianças e introduzi-las no mundo da literatura. Foi apenas vendido diretamente ao leitor. Esta ex-funcionária da Editora Globo e professora da URGS conta que foram adquiridos 27.500 exemplares. Ele escreveu esse livro no embalo de um movimento brasileiro em prol da criação de uma literatura para crianças, de caráter brasileiro, como era o fito, vamos dizer assim, do governo Vargas na época, nos anos 30. O Monteiro Lobato estava fazendo isso. O Érico era muito amigo do Lobato. Era uma tentativa de formar leitores, crianças, e melhorar o nível cultural da infância brasileira. A senhora foi alfabetizada com esse livro da Érico Veríssimo. Como é que foi o processo? Eu conheci as letras através deste livro. Aos quatro anos de idade, eu ganhei este livro de presente. E torturei toda a família fazendo eles lerem várias vezes este livro para mim, até que eu aprendi as letras e, ao mesmo tempo, a sequência do alfabeto. A cópia das páginas do livro de Érico Veríssimo pode ser conferida na exposição Meu ABC de Érico Veríssimo, no auditório Barbosa Lessa, do Centro Cultural da CE, até o dia 17 de janeiro. Já o livro original do escritor está no memorial até o dia 31 de janeiro. Hoje tem show da banda Maria Bonita no Insano Pub em Porto Alegre. O grupo se apresenta a partir das dez e meia da noite, mostrando o repertório do primeiro DVD, Forró na Veia. E nós encerramos esta sexta-feira com a música Torpedo, que é um arrastapé inédito, composto por Adriana Calcanhoto, especialmente para a banda. Tchau, um bom final de semana e até a próxima edição.